Música Oh, Simão, preciso te falar Das lutas que empreitei E até pensei em desistir Foi difícil compreender Ouça, meu irmão As tuas lágrimas Têm demonstrado a dor Em teu olhar Posso sentir E ver A tua aflição Me envolver Me dizer Preciso de um abraço Meu irmão Estou aqui E quero te ajudar Abra o seu coração E deixe Deus falar O silêncio não vai te ajudar O orgulho vai te fazer sofrer O Senhor está pronto O Senhor está pronto para te ouvir Fale com Deus Todo mal e angústia acabará Crie agora que Deus pode mudar Não demore Não demore se coce ao Senhor Abra o seu coração Para Deus Para Deus Para me olhar Para me olhar Olhar para trás O teu amor me fez Me fez um vencedor Me deu uma nova chance Pra encontrar Reencontrei O teu amor Teu verdadeiro amor Teu verdadeiro amor Senhor Senhor estou aqui Te peço o meu perdão Não sei como viver Se não sentir A tua mão A me tocar E ouvir a tua voz Oh baby Me ajudar Preciso te seguir Andar sobre os teus passos Eu não quero mais voltar Nem olhar 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 para trás O teu amor me fez Me fez um vencedor Me deu uma nova chance Pra encontrar Reencontrei O teu amor O teu verdadeiro amor A tua mão A me tocar E ouvir a tua voz Eu não quero mais voltar, não Nem olhar para trás Encontrei o Teu amor Teu verdadeiro amor Jesus Teu verdadeiro amor Jesus